Isso acabou a gente sem querer, jamais imaginar que isso ia acontecer, mas isso acabou virando realmente uma lógica de marca, o que tem um lado muito legal, mas tem um lado também muito ruim, porque sempre quando dá uma merda as pessoas ficam esperando o que a gente vai responder, o que a gente vai fazer. E outra, a expectativa, a expectativa é sempre alta, porque vocês tem que se superar cada vez, isso é um negócio diferente. Não tem dúvida, talvez isso também mantenha o sangue morrendo. Esse é o tesão, a hora que der uma merda, a gente fica, porque hoje, quanta merda, como é esse? Eu acredito muito nessa história que primeiro pra dentro, depois pra fora, que é a cultura da companhia. Se você estabelece uma cultura assim, as pessoas que estão ali dentro, quando der uma merda, nem que elas ficarem desesperadas com a merda, elas vão dizer, o que vai fazer pra transformar esse negócio numa limonada. Se não fosse um atacado, eu precisava de um fundo desse. Assim, a gente tem... São 030 anos, 030 anos. Eu tenho uma das coisas que mais tenho orgulho. Eu estou valendo. 100%, eu tenho muito orgulho. Eu acho que eu escrevi um artigo pro Globo, sei lá, ele tem uns 5 anos, chama Criançasbimadas.com, Porque o tanto de gente, esse moleque aqui, isso é uma raridade. Um moleque com 19 anos, um livro, um ano de meio, 300 livros, se virou, sentou no sofá, arrumou meu rabo para viver, e aí foi fazendo a vida, cliente, fez o cliente vender. Sem necessidade? De dinheiro nos outros. Porque não é de uma família... Mas é o seguinte, é... É, não, tinha nenhuma necessidade. Nenhuma, assim, a restrição... O que criou esse desconforto que fez ele saltar dessa conta? A restrição. Ele queria aprender, ele queria ter as coisas dele, sem vaidade, sem coisas supérfluas. Mas queria ter as coisas dele. Então, quando tudo é dado, você não dá valor para absolutamente nada. A mesma coisa para o investimento. Então, você vê aí o tanto. E isso, assim, tem o maior cuidado, vamos falar isso, porque isso não é um julgamento de valor. Isso é só uma percepção de quem fez bootstrap. A percepção que eu tenho, assim, eu vejo uma molecada, às vezes hoje, poxa, acho que tem uma prosperidade dos negócios, com essa questão de empreendedor, eu acabei sendo reconhecido pelos jovens empreendedores, e muita gente me procura para dar um mentoring, né, para dar uma palavra, às vezes. Às vezes a molecada vem, assim, é uma turma absolutamente genial, e que ainda não está viciada com essa regra do jogo. E quando a ideia é muito boa, ao invés do estímulo, por isso que eu sou um cara super a favor de mentoria, você pegar mentores, tipo, é... Sim, é... Porque se o mentor é bom, ele vai te levar para esse lugar. Cara, faz minimamente o negócio, tracionar, tanto lucrinho, por menor que seja, você vai gostar, isso vai despertar pesão, você está fazendo um negócio que é sustentável, para você, para a sua vida, você é capaz daquilo, isso gera um flow, gera um tesão, é um ciclo virtuoso, porque você vai querendo cada vez mais isso. Para quando você precisar de dinheiro, mano, você vai precisar do que você quer, e o teu negócio vai valer muito mais, porque ele gera valor. Como que acontece hoje, como a primeira palavra não é o mentor, necessariamente, né, a primeira palavra é o investidor, e a cabeça, pelo menos até onde eu percebo do investidor, normalmente é, cara, casa aqui o dinheiro, você não tem, você tem uma puta ideia, você é empreendedor, mas você ainda não tem a capacidade gerencial, ninguém que não começa a ter capacidade gerencial, aí você tem aquela puta grana no banco, você começa a contratar assim, amor, o CFO, o C, sei lá do que, da puta que o pariu, e, para cara, você não tem a capacidade de administrar nem a sua própria vida, tanto mais um CFO, como é que você vai ser o líder de um CFO se você não sabe nem administrar a sua vida? Quando é bootstrap, cara, você vai caindo, você vai levantando, é mais devagar, mas é mais sustentável, quando você for contratar, quando, porra, graças a Deus, a gente trouxe, porra, nosso diretor financeiro no negócio, que, porra, o cara que eu admiro pra cacete, que é o Jaime, a gente já tinha, ficar com conta virada, aprendendo a negociar com o banco, pega cartão, pega token, paga conta, hora pra pagar todo dia, processo e tal, de trouxer, eu conseguia trocar com ele, conseguia? Mas, porra, mano, vamos por aqui, vamos falar com aquele banco ali, vamos fazer aquele negócio acolá, vamos fazer aquele investimento ali, eu sabia que eu ia falar logisticamente, que eu estava contando pra vocês aqui no bastidor, que, porra, nossa distribuição é na casa mãe do Fernando, o custo era zero, o Landon fazia nota fiscal na mão, quando eu estava vendendo, entendeu? Imagina se eu fosse sair pra montar um centro de distribuição, meu irmão, com 22 anos na cara, não tem nada de logística. Mas, Johnny, conta pra galera que acompanha o Grupo Martins, como é que nasceu esse negócio, e de onde que veio a tua e essa situação semelhante ao do João, pra saltar, a gente te acompanha pra caramba no LinkedIn, eu sei que seu pai é algo executivo e tal, imagina que, né, você deve ter uma infância muito boa, uma situação financeira boa, mas mesmo assim, você saltou de cabeça como empreendedor, no Rio de Janeiro, que todo mundo critica pra caramba, conta um pouco, como é que nasceu essa brincadeira. É uma história que tem a ver com a academia, né? Super. Não, ainda, até um pouco antes, falando do meu pai, na realidade, o meu pai, é, eu nasci num sala e quarto, no Flamengo, aqui no Rio, meu pai, meus pais foram estudar em Israel, e meu pai voltou pra cá, porque o meu avô materno ficou doente, fundido, tudo que nem corpo. É, é, e assim, eu lembro o moleque aprendendo a jogar bola, com 5, 6 anos, a sala era vazia, não tinha móvel, eu jogando bola na parede. E o meu pai, como se falou, ele, ele é um, é um executivo de carreira, né? Ele é um executivo, ele é vice-presidente pra América Latina da Oracle. Então, a ascensão de um executivo, todo mundo sabe, é uma ascensão lenta, demorada, demora pro executivo começar a ganhar dinheiro, né? Pra vida ficar boa. Na realidade, a independência financeira real do meu pai, aconteceu quase, quase quando eu já tava casando. Então, como meu pai era muito bom, o lance que pegava em mim, eu tipo, pô, minha relação com meu pai é visceral, assim, pô, meu pai é chairman da reserva, até hoje, é, pô, meu pai é o amor da minha vida, mas eu tinha uma coisa assim, você diz assim, cara, como é que eu vou fazer pra ser melhor com esse cara? Sacou? Tipo, profissionalmente, eu não consigo compreender uma pessoa que seja mais profissional, mais leal, mais correto, mais ético, mais vendedor, mais trabalhador, e eu acho que é ali que, que a questão profissional do meu pai mexeu comigo, sacou? e o meu pai sempre foi um cara assim, eu conto isso no livro, é coisa de criança, pô, rapaz, quanto dinheiro a gente tem? Não te interessa, moleque? Meu pai nunca falou, na saúde e na doença, nunca falou quanto dinheiro a gente tinha, eu não compreendi isso direito, porque eu conversava com meus amigos, os pais falavam, quanto dinheiro tinha e tal, pouco, médio, muito, e hoje, assim, como pai, né, e adulto, pra mim fica muito claro que ele falava aquilo, porque se eu achasse que aquilo era muito, eu ia acomodar, poderia acomodar, né, se eu achasse que aquilo era pouco, talvez eu ia ficar com tanto medo, que eu ia ficar paralisado, e não ia conseguir fazer nada, como eu não sabia, tinha que me virar, mano, né, vai pra correria, sacou? E, então assim, na minha casa foi isso, e eu, eu fiz engenharia de produção, falo que eu graças a Deus, eu errei de profissão, porque não sou, assim, acho que, 30 minutos de conversa aqui, pô, cara, acho que eu tô muito, muito mais pra João, do que pra Tiago, né, e, e, assim, eu, 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 tem essa coisa de humanas, né, essa cultura da marca, acho que tá, tá bastante claro isso, e, mas eu fiz engenharia de produção, é rede de profissão, tanto jovens, tem que escolher muito cedo, e, eu entrei, comecei a trabalhar na Accenture, Caraca, não sabia disso, é, trabalhei, comecei com uma analista na Accenture, é, eu caí, a Accenture tem vários, várias verticais, eu caí na vertical de recursos naturais, resources, então trabalhei na Vale, na Furnas e na Petrobras, que eu também estou muito fácil, então já, tudo parecido com o que eu fui, muito parecido com o que eu fui, você foi bem preparado, super bem preparado, e é muito louco, cara, porque, eu não compreendia, quando eu estava lá na Accenture, a gente vendia uns projetos assim, e, cara, e era difícil, era projeto sempre com, um proclimento em compras, né, e hoje eu consigo compreender um pouco, porque a gente não conseguia, implantar metodologias, com o cloro de compras lá, né, porque é, enfim, mas ali, eu comecei a ver, que não era minha praia, e eu achava que era uma questão de maturidade, isso é um lance importante também, assim, né, eu achava que assim, cara, eu sei lá, eu saia pra não ser, amava os caras adorados, mas assim, não era, pô, o meu, né, o meu ambiente, não tinha luta fit, assim. O Robert Vinho, tem um livro chamado Maestria, não sei se você já viu aqui, ele fala justamente isso, que a gente acaba indo numa outra direção, e fica aquele, uma voz interna, falando, Rony, não é por aí, cara. assim, eu não era, não tinha, ficava amarradão no trabalho, assim, falei, minha bem e tal, mas você nem é amarrado, né, porra, minha vida, não tem como dissociar, é impossível dissociar. E aí, assim, e aí um dia eu tava na academia, nessa história, de me sentir mal, e tinha um, é, quatro, cinco caras, usando uma bermuda, e eu e o Fernando começamos a brincar, que a gente fala que isso o dia dele, porque a gente começou a brincar, que era um, ou era um problema de demanda reprimida, ou era um problema de demência coletiva, e resolveu fazer uma bermuda, e aí, cara, quando, quando o mosquitinho pica, quando é o que você ama, aí, eu falei, puta que eu parei, eu não consigo nem explicar, eu não consigo nem explicar o que era, só era uma vontade de viver praquilo, porque aquilo não é explicável, explicável, se o moleque sair da casa dos parques, com 19, 18 anos de idade, morar num sofá pra escrever, eu não explicava, mas aquilo, tinha uma voz dizendo pra ele, que é esse o caminho, e essa conta vai fechar, num momento, se eu me jogar, né, com tesão, com prazer, e, eu fui, cara, não dava grana, assim, a gente pagava as contas, sabe, nossa vida, foi difícil no começo, assim, né, o Fernando fala, tinha que escolher entre pagar o telefone, e pagar a luz, né, às vezes eu chegava no escritório, pegava o telefone, não dava funcionando, mas deve estar com algum problema aí, o operador, então, assim começou, e esse primeiro trabalho de vocês, vocês já tinham loja própria, como é que vocês faziam a venda? Não, a gente começou, cara, dois tiazinhas da Natura, vendendo porta a porta, pros amigos, e, e aí, quando eu decidi sair da Accenture, pra, pra tocar o negócio, é, assim, qualquer conta que a gente fizer, naquele momento, essa questão de sustentabilidade financeira, porque era bootstrap, pra gente era muito importante, cara, qualquer conta que eu fizesse, se eu abrisse um varejo, se eu abrisse uma primeira loja própria, a gente ia quebrar, por quê? Porque, se você minimamente tem uma coleção que interesse, você tem que ter um determinado meio de produtos, como a produção era terceirizada, eu ia ter que comprar um mínimo por produto, que é de 100, 200, 300 peças, pô, se eu faço essa matriz de conta, bicho, não tem marca pra gerar isso na velocidade que eu preciso gerar, eu vou quebrar, e mais, eu vou ter 300 itens iguais numa loja só, você não vai vender, né, tem que ter cadeia, então, assim, a nossa imaturidade, que a gente percebeu, que a gente tinha que ter uma saída de escala comercial, e quando essa, acontecia essa, na ponta dessa saída, a gente abriu a primeira loja, e a gente resolveu começar por lojas multimarcas, então, a coisa do bootstrap, né, quando você não tem dinheiro, você se vira, então, o que eu fiz, cara, eu peguei um ônibus até São Paulo, é, consegui agendar na internet, na internet, as marcas divulgavam as multimarcas que elas trabalhavam, então, eu fico, cara, tem que vender, tem que sair pra vender, dar pelo jeito, então, na internet, o cara botava lá todas as multimarcas que eu vendia aquela marca, eu fui fazer um banquinho de dados, comecei a ligar, por benchmark, por benchmark, você sabia, se vende essa marca, vai vender minha marca, ou essa é minha marca, e aí, eu ligo lá, o cold call, tem uma marca, mas eu só compro em março, mas daí, eu queria ir te mostrando, você não está entendendo, não tem o pitubai agora, mas eu não entendi o mercado, mano, e aí, quando chegou em março, peguei meus produtinhos lá, cara, meio capena, meio ruim mesmo, mas era o que a gente tinha, e aluguei meu carro em São Paulo, ou o meu, fui fazer o interior, e parava na porta do carro, e falava, 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 porque eu acho que assim, cara, essa energia, que eu acho que eu estou passando aqui, quando é do coração, essa energia, é óbvio que ela pega nas pessoas, sem dúvida, ela pega nas pessoas, e você já estava com o estoque do carro, se você fechar, você entregava ali na hora, não, era tudo mesmo, era tudo um milenro, tinha que juntar os pedidos, para fazer o pedido da fábrica, a dude strap, é dinheiro contado, porra, aí eu chegava lá, porque essa energia é o seguinte, eu falava, ou o cara compra no começo, ou ele compra por causa da energia, ou como foi o meu caso, por pena, e cara, esse maluco está tão apaixonado, deixa eu grudar isso, não, esse moleque é louco, coitado, ele alugou a porra de um carro no aeroporto, e veio aqui, sem ar-condicionado, o cara está aqui vendendo essas pecarinhas, como se fosse ouro, sacou, tipo, cara, me dá um tanto aí, e aí eu falo, essa energia, ela não pega só nas pessoas, ela pega nas coisas, porque aquele produto era muito ruim, e quando eu fui embora, juntei pedido, mandei o produto para ela, quem comprou de mim, foi o dono da loja, quem vende, e o vendedor que nem me conhecia, e aquele lance começou a vender, cara, eu não sei como, não sei como, tipo, não tinha marca, um monte de marca, eu revendi, cara, o produto, essa energia pega, a energia é ciclo virtuoso, conspira, entendeu, e aí, quando você começa a ver vendendo uma ponta, você quer ser melhor, você quer entender o consultor, você quer saber o que ele faz, você vai conversar com o lojista, então assim, essa coisa de ser bootstrap, eu não tenho a menor dúvida, que em enorme parte, é o que faz a reserva ser, que ela é hoje, eu não tenho a menor dúvida, e, e valoriza a companhia, né, assim, hoje nós somos, nós temos dois fundos no negócio, porra, foram fundos muito bem escolhidos, um pouco mais à frente, que a gente optou, vou contar essa história também, que eu acho uma história legal, muito bem escolhidos, foi um pensamento de longuíssimo prazo, não penso em sair, porque nós somos muito soltão, se eu trago um fundo, que tem cinco anos de saída, o caso não tem fit cultural, entendeu, então, se a gente trouxe, oito, sete para oito anos, depois da fundação, um negócio lucrativo há nove anos, lucro alto, EBIT está lá em cima, o valor foi outro, então isso permitiu, que a gente capitalizasse a companhia, por um momento de Brasil de baixa, o que acelerou para cacete, e a gente continuou com 70% do capital, se eu tivesse feito essa porra, lá no início, quando você ia ter nada, eu não tinha nada, deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você falar do fundo, que é uma coisa que eu acho genial, na história da reserva, e que eu tenho essa sua perspectiva, porque hoje é um mundo, em que todo mundo quer ser CEO, a pessoa tem um funcionário nenhum, e ela é CEO, fala, como foi construir o bebê, e passar a mamãe de alguém, mesmo sendo alguém que você gostava, que é alguém que você respeita, como foi tipo, deixa eu para um CEO, aprender um pouco com o cara, ter uma escola, e depois entrar, porque para mim, hoje, acho que as pessoas de hoje, elas ficam loucas, porque todo mundo quer ser CEO, todo mundo quer ter uma... É a vaidade. É a vaidade, como é isso, né? Cara, porque eu acho que quando você é mais apaixonado, pelo negócio, do que por você mesmo, eu acho que nesse sentido, o establishment, ele conspira a conta, porque a gente vive num mundo de social media, de mim, 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 e eu, 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 e eu sou o personagem, eu sou sei lá do que, talvez a gente tenha sido privilegiado por ter lançado o negócio no momento que esse mundo não existia, porque somos humanos, todo mundo tem suas fraquezas. Eu sou influenciado. E eu acho que dentro desse ambiente, você assumir que você tecnicamente não é a melhor pessoa para estar naquele negócio é mais difícil do que lá atrás. Assim, pelo que nós nos apaixonamos, eu e o Fernando, foi pela vontade que nós tínhamos de nos comunicarmos e, por consequência, transformar um pouquinho esse país aqui, que é tão doido, através de uma marca de roupa. Era por isso que a gente se apaixonou. A gente não se apaixonou pelo cargo que a gente ocupava, pelo dinheiro que a gente ganhava. É óbvio que ganhar dinheiro é importante, que a gente queria ganhar dinheiro, mas a gente sabia que na proporção que a gente fosse bem sucedido. Nesse propósito, a grana é a vida, sacou? E num determinado momento, eu falo a vantagem da mentoria, do bootstrapping, o meu pai era o presidente do conselho, a gente tinha essa porra desse nome, era o cara que sentava com a gente e colheia o derreto do mês. E o meu pai, a história de vida do meu pai foi uma história super complexa, porque o meu avó era comerciante no Brasil na década de 70, refugiado de guerra, quebrou, porque não sabia fazer conta, quebrou no capital de giro, perderam tudo e foram morar em Israel. Então, o meu pai ali olhou do DRE, carregava esse trauma, falou assim, cara, estoque, capital, tem que ficar olhando o suco todo, caixa tem que bater, tem que fazer um olhão de acompanhamento só de caixa e tal. E aí, numa dessas reuniões, ele falou assim, cara, olha, vamos olhar aqui, maiores custos, imposto tem que fazer, tem que pagar 100% dos impostos. alocação é shopping center, tá bem negociado, tá legal. Mercadoria, cara, se tem algum risco de vocês quebrarem, é na mercadoria. E a gente brinca, né, que tem gente que, meu pai previu as últimas cinco grandes guerras, né? É, então, é importante essa figura no negócio, você se prepara para o pior cenário. E aí, você, cara, se vocês quebrarem, vocês vão quebrar no estoque. Vocês têm que trazer alguém para esse negócio que vai entregar valor técnico de estoque, porque esse treco está começando a ficar grande. Vocês não sabem fazer, né, de estoque. Isso é foda. E aí, tinha o meu pai trabalhando na LAS, na LAS Americanas, há muitos anos, e tinha um ex-superimidente da LAS, que era amigo dele, que tinha se aposentado, se aposentou jovem, já tem uns 55 anos, o Luiz. E, cara, traz o Luiz para ajudar vocês, para fazer uma consultoria de gestão de estoque. O Nandão, que cuidava de produto já, porque até hoje, o Luiz começou como consultor. E naquele momento, assim, essa coisa de, né, açudiar esse bicho bacana, né, era um puta convertor curto, porque eu cuidava da venda e da marca. A marca, marca, produto e comunicação, né, e começou a ficar difícil. Começo, tipo, de história, era muito trabalho, então eu saía para fazer a venda, e aí a marca ficava descoberta. Você ia fazer a marca, a venda ficava descoberta. Porque, cara, eu preciso focar nessa, e tinha que gerir a companhia. Cara, eu preciso focar nessas duas coisas, eu preciso de alguém para gerir essa companhia e me ensinar a gerir uma companhia de varejo para que eu possa organizar esses dois departamentos no momento certo, fazer a sucessão. E o Luiz estava no negócio, é um cara que a gente se dava super bem e que trazia valor importante operacional e executivo para a empresa, a gente fez o convite para ele, super aceitou. A ideia era que eu sucedesse a princípio de quatro a cinco anos e no final do segundo ano a gente teve uma super conversa incrível. Cara, acho que você está preparado, acho que a partir de agora é eu que começo a atrapalhar. A hora é de você, a hora é valor, é cultura. Operacionalmente, a gente setou a questão logística, a gente setou a questão do open to buy, que é a compra, o planejamento comercial, que está organizado em questão financeira, as pessoas estão aqui, agora é cultura. agora ninguém é melhor do que você para a cultura. E a gente está falando, cara, isso tudo que eu narrei aqui, eu estou falando do começo da conversa em 2006 para quando o Luiz saiu, que devia ser, sei lá, 2012. Então, foram seis anos mais intensos da nossa vida. Foi escalada e ganhando. Mas eu acho que a questão do amor e do propósito, ela te leva a questões até muito mais importantes com essa questão dos carros. Assim, os diabinhos são milhões. A gente teve proposta de aquisição da companhia, sei lá, quando eu parei de contar, 10 já, 11. E, cara, você vê aí o que aconteceu com a configuração do mercado da moda. Foi uma tragédia. A gente teria ido juntos. Porque a proposta era o quê? Era o dinheiro. A proposta era o seguinte. Por que você está consolidando isso? Porque se eu juntar mais uma, dá dois. Cara, beleza, mas qual é a proposta? Esse grupo aqui, ele quer o quê? O que vai fazer as pessoas terem tesão, além do mais um igual a dois, para trabalhar todo dia? Porque o dinheiro é foda, mas se não ganhar em seis meses, vai querer real não ter. Me diz uma coisa, o que você considera que foi, sei lá, talvez a primeira alavanca que fez com que você caminhasse para se tornar isso que é a reserva hoje? cara, eles estão tão longe. É, eu acho que... tantos varejistas surgiram e alguns nem existem mais. Então, primeiro eu acho que a gente é um bicho, é um corpo estranho. A gente é um, a gente fala, a gente é outsider nesse mercado da moda brasileira, né? A moda brasileira é um negócio muito de guixto em termos de gestão, né? Sei lá, os diretores, presidentes, donos das marcas estão super, muito preocupados com a questão do desenvolvimento do produto, da coleção, com a criação no produto. E não tem muita criatividade na gestão do varejo, no modelo de negócios, na cultura da companhia, não tem muita criatividade nesse sentido. Então, acho que o fato da gente não ser desse mercado, acho que nos deu um tiro inicial. E aí, assim, depois eu acho que tem essa, quase que essa patologia de querer fazer sempre diferente. Sempre, é sempre fazer, ser melhor do que a gente mesmo um ano atrás e fazer diferente se for a primeira vez que a gente está fazendo do que todo mundo fez. Isso, assim, isso acho que tem tudo, 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 tudo que a gente fez, assim, desde a história que eu lembro sempre, pra você entrar no Fashion Hill, você tinha que participar de uma concorrência. E a concorrência era deixar dez croquis. Então, vamos deixar dez croquis. Tem que fazer uma coisa diferente, para desenvolver os dez looks, montamos uma arara, fotografamos a campanha inteira, o modelo pica da época, botamos uma foto na frente de cada look, escrevemos um abraço assim, o mar estava alto, fomos pegar onda na Praia da Reserva, por favor, tome conta o nosso pertenço, amassamos o papel e botamos na frente da arara. A turma ligou, caralho, que foda, que diferente, porra, está dentro já, e tal, então, eu acho que todo mundo está muito no lugar comum, está muito querendo seguir o que os outros estão fazendo, e pouca gente pensa nem um minuto sobre como pode fazer diferente. É o que acontece, quando eu olho para as ações que você faz, o que é exemplado, todas as estratégias, a gente percebe que vocês, são muito ousados, estão sempre correndo dentro. A gente que olha de fora, parece que tudo dá certo, parece que, cara, o Cone é brilhante, não que não seja, a gente admira pra caramba, mas conta um pouco primeiro sobre esse processo criativo, e se acerta tanto ou tem cagada, eu tenho uma vez do governo. Não, assim, acho que tem uma coisa que até, acho que até isso a gente resolveu fazer diferente, quando dá merda, transforma em marketing. É! 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 o que a gente vai fazer, é! Não, e outra, é a expectativa, a expectativa é sempre alta porque vocês têm que se superar cada vez, esse é um negócio diferente. Não tem dúvida, talvez isso também mantenha o sangue morrendo, né? Esse é o tesão, né? Hora que der uma merda, a gente fica, porque hoje, assim, conta merda, como é esse? Eu acredito muito nessa história que primeiro pra dentro depois pra fora, que é a cultura da companhia. Se você estabelece uma cultura assim, as pessoas que estão ali dentro, quando der uma merda, nem que elas ficarem desesperadas com a merda, elas vão dizer, o que vai fazer o quê pra transformar esse negócio numa limonada? E isso é muito legal, muito mais do que a companhia específica que a gente criou, a cultura que a gente cria é o dar esse exemplo, entendeu? Então, sei lá, um exemplo, acho que é um exemplo muito emblemático, a gente criou uma marca que chamava Usehook. O Samuel é nosso sócio, sei lá, desde 2010, antes de montar o Fundo de Fenda, entrou com pessoa física. E aí surgiu uma notícia mentirosa no mercado que ele ia abrir uma marca de roto que chamava Hulk. e aí eu liguei pra ele e disse, pô, tá louco, cara, não viu uma concorrência? Cara, isso é mentira, gostei da ideia. Vamos fazer. Aí a gente criou uma marca super legal que era um negócio que resolvia o problema de sazonalidade de mercado, que era que a gente produzia um de menos. Então, a gente fazia uma estampa, aplicava no Photoshop essa estampa, ele quitava, a gente vendia essa estampa, estampava ela com uma impressora digital e entregava pro cliente. então assim, nunca ia ter sobra de estoque, né? E o negócio começou a crescer muito, assim, muito, 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 chegou a ter um faturamento considerável e aí deu uma merda, deu uma merda, assim, federal. A gente, no momento, tava criando muita estampa, aplicando o Photoshop de madrugada pra subir no dia seguinte e era carnaval, a gente ia fazer uma coleção de carnaval e a gente aplicou por engano uma estampa adulta de carnaval na foto de uma menina de seis anos de idade e a estampa dizia, vem em mim que eu tô facinho. e essa camiseta ficou, sei lá, talvez vinte minutos na internet até alguém gritar. E a gente viu uma cagada tirando, explicamos o que aconteceu, botamos um vídeo mostrando como a gente aplica, que aquilo não é, a menina não vestiu aquela camiseta, que era o que tal, mas, enfim, o estrago tava feito, criou-se uma onda, aquela coisa de ódio, né, hater e tal, que, porra, se pra gente era ruim pro Luciano, então pior ainda, né, porque a pessoa tem a sensação que é o Luciano lá fazendo estampa, sabe? A culpa era cempo cento nossa, não tinha culpa de nada. E assim, quem construiu essa marca foi um dos nossos sócios até hoje, chamado Pedro Carvoso, né, não é o ator da Globo, é só o ator. E, puta cara, genial, fez o negócio em dois anos, o negócio sempre se sustentava, brincativo pra cacete, construiu uma máquina e, quando deu aquela merda, pra mim, Rony, né, aí cuidando do grupo de marketing, cara, não é legal a gente tocar esse negócio, porque, diferente do que a gente tocar a reserva, é óbvio que a minha imagem tá 100% associada à reserva, mas tem muita gente, a maior parte das pessoas não me conhece, não sabe tão, se um dia a marca fizer uma merda, vai chegar em mim de alguma maneira, mas não é como se a Rook fizer uma merda, a Rook é o Luciano, a sensação que as pessoas têm, novamente, é que tá ele lá fazendo estampa. e aí eu liguei pra ele e falei, irmão, cara, assim, o que você quiser fazer, se quiser vender, a gente vende, se quiser encerrar, é um selo, mas eu não me sinto, não quero ter a responsabilidade de ter um negócio que ele era o seu nome, porque... Que atinge você pessoalmente. Porque merda se acontece em todos os negócios e quando acontecer alguma coisa, vai te atingir na nuca, é você, não é nada. Graças a Deus você falou isso. Dá pra ser de falar e tal, nananã. Falei, vamos encerrar e tal. Quando a gente encerrou, a gente tinha um parque gráfico de 10 máquinas de estampa digital funcionando e o Pedro, coitado, tinha montado um puta negócio incrível. Imagina, da noite pro dia, o cara dedicou 3 anos da vida dele pra uma decisão societária, cara, vamos parar, um negócio lucrativo. Assim, cara, pra ele foi, né, muito traumático e o Pedro é uma pessoa tão correta, mas tão correta, tão correta, quando a gente encerrou a companhia, é hora que teve custo pra isso, ele me chamou numa sala quando eu cheio d'água, assim, pô, mano, quanto que eu devo? Olha que coisa bonita, assim, né, cara? Eu falei, cara, você tá maluco, mano, você não deve, pô, você deve o seguinte, a gente tem 10 máquinas lá funcionando, pô, tem um negócio que dá pra fazer, na época, 10 mil camisetas mês, hoje são 50, vale uma nada você vai fazer esse trailer. Então, assim, você vê o mindset que é diferente do que qualquer outra empresa, ah, porque o senhor é responsável pra dar cagada, então, né, a rua, né, vale, você é o culpado, mas, cara, aconteceu uma coisa que acontece com todas as marcas, super foda, incrível, super empreendedor, tá aqui, como você vai resolver? E aí o Pedro teve uma ideia tão simples quanto brilhante, disse, cara, tem um monte de site de conteúdo, na época, tava lançando acelerados, desimpedidos, é, sensacionalista, e ele começou a bater na porta dessa galera, a gente nunca ia ter uma lojinha de camiseta, não, e, hoje em dia, é a gente que faz a loja de camiseta dessa galera, então, se você entrar lá, vai ter lojas, vai ter as camisetas, você acha que é, só que a gente fazendo o full film é 100%, hoje a produção na fábrica de camiseta é de 50 mil pesos, que multiplicou o tamanho da Hulk, então, não é só a limonada na, no marketing, é, eu acho que a limonada no business, no modelo de negócio, né, de você provocar as pessoas que estão ali dentro, de que elas podem ser melhores, e que, e pra isso, a gente só precisa acreditar nelas, né, assim, é, enfim, acho que esse é um exemplo de uma cagada que, é, que a gente poderia estar aqui lamentando, e eu estou aqui comemorando, né, tem um coiner na loja da reserva também, né, é, além dessas lojinhas de camiseta, né, que a gente faz, a gente, a gente criou um produto da reserva que se chama Faça Você, então você pode entrar no site da reserva, fazer um upload, uma imagem, tem um software de edição também simples, mas um software de edição, consegue desenhar, usar um clipart, escrever alguma coisa, ou só escrever na camiseta, e a gente entrega em sete dias úteis na tua casa, camiseta que você criou, é, isso começou só na internet, o que eu te pede, né, você pode fazer a mesma coisa dentro das lojas, com venda omnia na internet, tem o quiosque, um barra shopping, que a gente montou só disso, então esse é um negócio, porque o quiosque é o MVP, esse quiosque, cara, o quiosque fatura três mil camisetas mês, aquele quiosque, é, é, é um, é bizarro, a gente vai MVP por um ano e meio, e a partir de 2019, a gente vai começar a escalar como franquia, então a gente vai, a ideia, tem 500 quiosques em cinco anos, não é reserva, né, faça você, cara, e os comarkets, quer dizer, eu vou chamar de comarkets, mas aí você tem um co-brand, por exemplo, vocês fizeram com a diva, vocês fizeram com a, a parceria, colab, colab, isso, me explica um pouco, não, é RCP+, que que é isso, e qual foi a estratégia por trás disso? Então, é, a gente ganha, 2016, a gente ganhou um prêmio, assim, internacional, que, eu não sou muito de ficar ligando, me ligando, assim, muito em prêmio, assim, mas é porque, quando você é fã de quem te premia, porra, caralho, valor danado, assim, desculpa pelos palavrões, nada, é, eu, eu sou leitor, assim, logo pela Fast Company, que é uma revista americana, com foco em inovação, tecnologia e tal, e eu sempre, devorei, desde o começo da reserva, devorava as revistas, assim, e, em 2016, a gente tem um prêmio, que chama, Most Innovative Companies in the World, em 2016, a gente foi eleito, pela uma das empresas mais inovadoras do mundo, pela Fast Company, é, pelo, pelo, olha que coisa de maluco, pelo legado socioambiental da marca, pela cultura de marca, por tudo que a gente fazia, enfim, acho que tem, é, revoluções a serem feitas nas pequenas coisas, né, no mundo que a gente vive, as pessoas estão o tempo todo querendo inventar o próximo Facebook, e aí ninguém olha para as pequenas coisas, dificilmente um de nós vai inventar o próximo Facebook, mas nas pequenas coisas, a gente pode fazer revoluções, né, então, a gente foi eleito, uma das empresas mais inovadoras do mundo, por causa de pequenas coisas, não porque a gente inventou o Facebook, e aí a reboque disso, o Prêmio Comércio traz muita repercussão, muitas marcas americanas começaram a nos procurar, para fazer colaborações, marcas que não entraram no Brasil e tal, e a gente não tinha um núcleo para cuidar disso, e cara, puta queima filme, você vai, cara, não tinha alguém nem para atender, assim, e aí eu fiquei administrando aquele network, e cara, na hora certa eu vou fazer, buscando uma pessoa, e tinha a Adri Omena, que é a nossa sócia, uma notável da companhia, a gente distribui capital já há muitos anos, para a gente que a gente forma lá na Reserva, e a Adri, ela fez a voz da marca, lá atrás, quando a Reserva nasceu, quem fez a voz de marca, a forma que a gente se comunicava, em todos os canais, foi a Adri, e eu conversando com ela, o trabalho estava feito, ela tinha montado um puta time, já tinha sucessão, a coisa estava posta, cara, qual é o próximo desafio e tal, falei, pô, tem esse trem aqui, mas eu quero montar um negócio assim, cara, de novo, tem que ser diferente, todo mundo faz colaboração no mundo, cara, assim, como é que a gente vai fazer um negócio diferente, cara, a régua tem que ser em cima do desafio, né, cara, deixa eu pensar, a gente mandou uns dois, três brainstorms, e aí, um deles, ele falou, cara, fez o seguinte, é uma colab por mês, é uma por mês, vai criar uma marca para isso, chama a RSV+, assim, vai ter algumas que entram em todas as lojas, outras nem vai para a loja, outra vai, assim, o objetivo disso não é vender, assim, vai vender por consequência, mas, assim, o objetivo disso é brand awareness, é, cara, é fazer barulho para caralho, e se pagar, a gente vender mercadoria para se pagar, legal para caramba, o importante é a gente se divertir, tem que ser um produto, que a empresa vai crescendo, a gente vai conhecendo muito bem o consumidor, e a gente é muito focado no consumidor, então, a gente faz o produto para o nosso consumidor, e muitas vezes criativamente, isso gera nos times criativos, uma certa, é, não é constante, transmenta a palavra no certo, fica puto, porra, eu queria fazer essa camisa, mas essa camisa não venderia para o nosso consumidor, então, cara, vamos transformar esse mundo numa limonada, vamos criar uma linha de produtos, que é aí que a gente vai resolver as nossas questões criativas, que a gente não consegue levar para a loja, que a gente consegue maravilhoso, beleza? Beleza. E aí, cara, nasceu o projeto, a gente fez um branding visual do produto, montamos um time, super pequeno, é a Adri, mas duas pessoas, liberdade total, total, assim, ó, você manda qual loja vai entrar, qual o volume, escolhe grade, desenvolve o produto, cara, é um braço criativo, completamente independente da reserva, completamente independente, caraca, estou muito louco, se eu comprar errado, foda-se, vai, se eu comprar errado, eu não deixo comprar o meu teu limonada. E aí, lançando, cara, a primeira palavra que a gente lançou foi Lee, calça jeans da Lee, assim, produto incrível, incrível, maravilhoso, a gente pegou todas as bases de modelagem da Lee, os tecidos, as lavagens da calça jeans, foi para dentro da fábrica, trabalhou um produto que já é super sustentável, a gente criou um produto mais sustentável ainda, ou seja, deixou um legado de desenvolvimento para o parceiro, misturou umas duas linhas, por causa das duas marcas, o Pica-Pau, com o ícone deles, usou uma coleção de 10 itens, essa a gente lançou em todas as lojas, concorre, e a gente fez uma pré-venda na internet, na pré-venda acabou o produto, inclusive das lojas, acabou o produto. a gente está na sétima colaboração, a gente fez rainha, a gente editou, quando a gente era moleque, a gente, né? Você pode nascer 20 anos depois. Eu lembro isso. A gente. É o tênis vôlei da rainha, né? de novo, a coisa boa que a reserva vai dando certo, é que você começa a ficar amigo dos seus ídolos, Eu falo depois... A gente está vendo isso agora, mas eu falo, que isso, depois do meu pai, meu maior ilo, é o Bernardinho. E eu fiquei brother do Bernardinho, eu tenho orgulho de falar, isso é uma soteca de ninguém, mas eu falo, eu sou brother do Bernardinho, assim, muito foda, e foi o tênis, a inspiração foi essa, foi o tênis que, pô, que ele foi campeão e jogou com a Associação Brasileira de vôlei, né? E a gente reeditou o meio do tênis, a gente fez em couro 100% vegetal, e em vez do ícone, né, da rainha, que é o ícone azul marinho, a gente fez o ícone vermelho no mesmo pontone do pica-pau. Negócio super simples. A pré-venda acabou, nem foi pra loja, nem foi pra loja, não foi pra loja, assim, não deu pra ir pra loja. Você vê, né, cara, assim, a forma como as pessoas, elas querem se lembrar, as pessoas querem se lembrar dos momentos bons da vida dela, elas querem, elas querem muito mais do que comprar um produto, um produto, e a Reserva e a Reserva e a Reserva mais é sobre isso, é sobre contar essas histórias de uma maneira que motiva as pessoas. Então, cara, o que tem, aí, tivemos a honra de ser escolhido pela Amazon, a única colaboração da Amazon na América do Sul com uma marca é a Reserva, a única, a história da... E... Queria falar de mundo de Afegança? Não, adoraria, estaria falando aqui com certeza, mas, enfim, a gente recebeu o convite, fizemos uma primeira linha de produtos, foi a linha que, foi a linha, foi o produto que lançou o marketplace de moda dele no Brasil, então eles queriam um argumento que viesse da moda para lançar o marketplace aqui no Brasil. Quer dizer, você quase virou mídia, né, cara, é isso mesmo? É, a colab é sobre isso, na verdade, a beleza da colab é, assim, eu acho que é a coisa mais próxima do mundo ideal que eu conheço, porque um negócio que é excelente para alguém foi péssimo para o outro. Então, o legal da colab é que você troca o expertise na construção, antes do produto ficar pronto, já valeu, porque você aprende um tanto com o parceiro. Depois que o produto ficar pronto e você lança, você troca público. Quando é colab, é sempre um modelo de negócio ganha-ganha, então, se eu vender, tem o royalties que o parceiro vai ganhar, né, então, é o modelo ideal, é o modelo que é legal para todo mundo, assim, né, e justamente por isso funciona tanto, porque como é legal para todo mundo, você não tem a sensação que ninguém está passando a mão na tua bunda e todo mundo vai trabalhar para aquilo explodir, a gente lançou agora, não foi nem colado, foi uma parceria com o Johnny Walker, a gente fez um negócio de chinelo super simples, assim, a gente vinha de sonhecedor um pouco de tempo que o cara fazia um carimbo no chinelo, você pode escrever qualquer coisa no chinelo, quando você anda na areia e o carimbo marca. e aí a Johnny Walker apareceu, falou assim, cara, a gente quer fazer uma parceria para o Natal e tal, o que a gente pode fazer de produto junto e tal, e é verão, a gente tem uma coisa verão, porque o whisky não está associado a verão, a gente tem essa coisa do andar juntos, né, lançaram uma embalagem nova que em vez de ser só o Striding Man eram vários tipos físicos, gêneros, raças, religiões, andando, e não só o Striding Man, e essa coisa de andar junto, né, e eu disse, cara, o que a gente pode fazer? Eu disse, cara, eu acho que a última coisa que eu venho a pensar em fazer, por mais simples que fosse, uma sandália para falar de Johnny Walker, né, cara, eu acho que isso é um quebra de paradigma, não foi uma sandália da reserva, não é, receber mais reserva, venda nas lojas e tal, é, com um carimbo, num pé a gente vai botar aqui e no outro pé a gente vai botar o álbum. Então, na proporção de que você anda, você convida outras pessoas a andarem junto, né, e fizemos um produto super simples, é, novamente fizemos um spoiler na internet, uma pra venda, acabou, é, e aí a gente chegou nas lojas, e aí, vamos chamar nas lojas, vamos fazer um pedido que a gente tem que lançar agora em janeiro nas lojas, a gente fez um pulso essa semana porque lançou nas lojas agora, porque me deu tudo na internet, é, a sandália preta, né, que veio no touch bag e tal, e deu tão certo que eles nos convidaram para uma colada, como a gente fala, você tem noção desse lance da Receiver Mais? A gente já tem, todas as collabs mensais programadas em desenvolvimento nos próximos 24 meses, a gente, a gente já, a gente lançou, a primeira ali, quando a gente lançou ali, as próximas seis já estavam prontas, porque como é mensal, você tem que fazer pedido à fábrica, você tem que fazer o planejamento de fábrica, você não dá tempo de acabar uma e fazer outra, entendeu? então, assim, e isso eu já posso garantir, assim, o que vem por aí, assim, a de fevereiro, é um lance, assim, quer dizer, você eu acho que não conhece, eu vou dar um spoiler, eu vou dar um spoiler, eu vou dar um spoiler para o canal, Mamonas Assassinas, e tem uma surpresa, isso eu não posso dar um spoiler, no meio da campanha, tem um negócio, acho que todo mundo vai ficar maluco, mas é, e a coleção é incrível, então, vamos lá, final de fevereiro, Mamonas Assassinas, então, são sempre marcas, nostálgicas para a gente, que tem um valor sentimental, muito grande para a gente, dá para perceber isso, que você bota emoção na história, e reserva é uma marca de sentimentos, sem dúvida, assim, não tem, é uma, a gente brinca com a nossa galera, assim, tem marca que vende roupa para pessoas, a gente é uma marca de pessoas que vendem roupas, então, esse negócio do primeiro para dentro, acho que isso é o mais poderoso da reserva. Cara, eu queria fazer um gancho nisso, porque assim, a gente está muito afim de construir empresa, vir mais de quebra-pauva internamente, e a nossa mudança está sendo construída, e dá para ver, quando você entra na loja da reserva, que a identidade, a comunicação, a maneira como o próprio vendedor se comporta, é diferente das demais marcas, e a gente sabe que o varejo não tem muito essa valorização das pessoas, cara, de onde que veio isso, e como é que você conseguiu construir essa cultura forte? Pô, mano, eu sou judeu, minha mãe não fica emocionada, minha mãe chora baldes, e a gente, assim, essa questão da ansiedade, do empreendedorismo, isso está no sangue judaica, essa questão da fraternidade, eu não tenho amigos, eu tenho irmãos que nasceram comigo, que foram crescendo, esse cuidado com o outro, eu não me acostumei na minha vida, nem o Nandão, eu não me acostumei desde que eu tenho dois anos de idade, a gente foi do maternal juntos, assim, eu não me acostumei na minha vida, a ter um colega, que porra, cara, que beleza, vamos me divertir na noitada, mas, pois cara, eu não me importo muito com o que está acontecendo na vida dele, eu não tive isso também, então assim, eu não sei o que é essa, assim, pelo amor de Deus, esse é o normal, eu que sou anormal, mas é, não estou jogando tal, mas, eu sou assim, então, eu não sei, vocês vão me ver, vocês me viram, possivelmente, entrar no restaurante, falando com todo mundo, da pessoa que eu não faço nenhuma, que eu tenho um abraço, eu beijo, não sei, tem gente, às vezes eu estou falando assim, as pessoas falam, ah, você é simpático demais, sempre foi assim, e a gente é assim, então, eu acho que isso a gente carrega para dentro da reserva, cuidado com as pessoas, cuidado em escutar as pessoas, e eu acho que na proporção que a gente foi percebendo que isso, nos tornava mais forte, que isso é a construção da cultura, a cultura que nasce pronta é mentira, não nasce pronta, tem alguma coisa dentro de alguém, e esse alguém, cara, está ok de deixar rolar, não precisa ficar, sabe, mas pude com ele, cara, eu não vou fazer isso, porque isso aqui não é meu ambiente, eu sou eu, então estou fazendo, e quando você percebe que do jeito que você é verdadeiro, você está fazendo um lance ali, que está dando certo, cara, isso é uma coisa, na minha casa sempre teve cerveja, sempre teve cerveja, assim, e meus amigos chegavam, arrumavam a cerveja, e tia, tia, minha mãe, meu pai, quando eu morava com ele, depois formaram com a minha mulher, cara, casei, e a gente chegou na minha loja, e a gente botou uma tia da beira cheia de cerveja, e aí a galera chegava e a gente dava cerveja, hoje todo mundo copiou isso, mas a gente fez isso porque aquilo era a nossa realidade, e aquilo era a nossa realidade, e como a gente passava talvez mais tempo dentro da loja do que fora dela, a gente queria beber cerveja, não era uma estratégia revolucionária, mas foi outra coisa, pessoal, outro dia, já faz muitos anos, quando a gente foi na loja, eu levei o CD da minha casa, que eu estava escutando uma música meio loud para a loja, e aí o Fábio, que é o nosso diretor de vendas, o primeiro vendedor contratado, que cuida hoje dos 93 anos, da Aguinto, das 63 lojas, 73, 73 tem 20 franquias, é, 73 tem o canal próprio do Brasil, que é um outro empreendedor interno, que é o verdadeiro franquia, e o Fábio era o nosso primeiro vendedor, e eu falei, o cara, qual é essa música? Fiquei meio magoado, você gosta de música? Não, chato, tá pra cacete, tem vontade de dormir, que música você quer botar aqui? Você já ouviu falar de música eletrônica? Música eletrônica há 13 anos atrás, ninguém conhecia música eletrônica no Brasil, eu já ouvi falar, é um negócio meio batistaca, pode querer, por que você quer botar isso aqui? Porque eu acho que vai ditar o ritmo do salão, eu achei maravilhosa aquela resposta, eu falei, valeiro, traz, ele botou, abriu uma loja, entra a primeira cliente, começa a folhear a área, e depois eu estou vendo a cabeça dela assim, aí ela botou, porque é uma cervejinha, isso cara, o bíblio no balcão, o cara assim, estava lá vendo, estava lá, eu vi, não me contaram, eu não fiz uma reunião de follow-up, e alguém me contou, eu estava lá, entendeu? e aí, pô, aí, quer uma cervejinha? Por cerveja não, é de graça, por de graça, que era 10 da manhã, queria cerveja de graça, né? Pô, toma cerveja, e tal, não, e aí, cara, ele vai para o provador, quando saia do provador, assim, ele começou a fazer um negócio completamente inconsciente, que eu reparando ali, o que ele fazia? Ele fazia a pessoa se olhar no espelho da loja, e não voltar para o espelho do provador, a pessoa normalmente quando estava acompanhada, a pessoa sai para mostrar para outra pessoa, olha como ficou, de opinião, e tinha o espelho na loja, e ele meio que fazia a venda para a pessoa se olhar naquele espelho, e quando ele fazia aquilo, a taxa de conversão era três vezes maior, não sei, what the fuck, eu não sou como cientista, mas o que eu associei, disse, cara, a pessoa entrou numa festa, não estava vestido para a festa, né? Pô, começou a curtir o som, tomou a cervejinha, se vestiu para a festa, voltou para a festa com a cerveja na mão, crel, vai trocar de roupa de novo, não vai, aí tinha o caderno, que a gente anotou lá, que isso funcionava, quando a gente montou esse primeiro time de vendas, tinha uma moça que a gente contratou para nos ajudar a reportar as pessoas, que ela queria dar um treinamento, que era um método muito conhecido pelo mercado, não falava o nome, que acho que não é legal falar o nome dos outros, eu pedi para ela me treinar antes de treinar isso, para entender, o que o método fazia era treinar o camarada ou a menina a ser um robô, assim, não toque no cliente, não fale com o cliente, o som da loja tem que ter tantos decibéis, a temperatura, o cacete é quatro, e tinha um lance que eu reparava no mercado, assim, vendedor e vendedora no Brasil, tem vergonha de ser vendedor e vendedora, isso, é o maior ridículo que existe nesse país, depois do funcionarismo público, o comércio vareilista é o maior jogador de emprego desse país, tem que ter orgulho, a gente move essa economia, eu sou vendedor, vendedor para cacete, quando eu passei por aquele treinamento, eu entendi o porquê, porque aquele treinamento, era um treinamento dado por 99% dos varejistas do país, o Brasil estava sendo doutrinado, se sentia inferior, exatamente, porque o que você está falando, quer dizer, cara, o cliente é muito mais foda que você, você é um merda, não, não, seja o que você é, porque você vai queimar filme e não vai vender, né, e aí, aquilo me deu um clique, eu falei, cara, preciso inventar um trem que é totalmente diferente disso, o contrário, para o cara ser o que ele é, cada atendimento vai ser um atendimento, cada pessoa vai ser uma pessoa, quando eu vi isso no salão, o Fábio fazendo isso, te levando para o espelho, tinha um caderno na loja, eu anotei, anotei a data, e o dia em que ele inventou que aquilo funcionava, e esse caderno começou a crescer, hoje esse caderno se chama Experiência Reserva, são mais de 3.500 verbetes abertos, não foi por mim, não foi pelo Fernando, foram pelas pessoas, tem data e hora que as pessoas inventaram, tem um comitê multidisciplinar na Reserva, que passa pelo clima desse comitê, entrar nesse caderno ou não, e que atualiza esse caderno de tempos sem tempos, hoje tem RH de empresa de varejo, que faz hunting de pessoa que tem verbete aberto, isso virou diferencial de mercado, o que a gente está fazendo com isso? A gente está meritocratizando a ideia, a inovação, por que você não pode inovar na venda? É onde você mais pode inovar, quem mais conhece o cliente, então cara, quando o cara inova, o nomezinho dele vai entrar na história da marca, está registrado ali, o cara inventou um lance totalmente diferente, que faz vender, isso gera valor para o currículo e para a vida dele, você é boa? Então, enfim, eu acho que esse tipo de coisa foi ao longo do tempo, misturei os assuntos, não fazia muito, era mais sete minutos, já foi essa coisa, eu comecei a contar essa história, porque você dá espaço para as pessoas criarem, o fato que deu a ideia da música eletrônica, que eu falei para vocês, seis anos depois, eu fui fazer uma palestra em algum lugar, a menina respondeu, me botou a mão lá atrás, e falou, não, eu queria te falar um negócio, pô, vocês são muito inovadores, vocês inventaram esse negócio, de música eletrônica no varejo, ninguém usava música eletrônica, eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa, não é uma questão de inovação, é uma questão de audição, eu escutei o que o cara tinha para me falar, mano, as pessoas não escutam os outros, cara, as pessoas, também essa história que a gente falou da vaidade, do eu, 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 também, e coletivamente a gente é muito maior, seria que a reserva é muito forte nas pequenas coisas que ela faz, sem dúvida nenhuma, cara, quando eu conto a história da marca, assim, quando eu me convido para falar em preço, fazer palestra, essas coisas, a, 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 a linha de raciocínio da palestra, é essa, assim, e eu acho que esse é um recado, esse é um insight, muito poderoso, assim, essa geração empreendedora, está sendo doutrinada, assim como os vendedores lá, estão sendo doutrinados, não seriam eles mesmos, essa geração empreendedora, esse negócio de sonho grande, é uma buchetagem, o sonho tem que ser bom, se ele for bom, ele vai ser grande por consequência, se ele nascer querendo ser grande, a probabilidade dele não ser grande, é enorme, as pessoas estão saindo da faculdade, as pessoas estão saindo da faculdade, querendo inventar o próximo Facebook, elas já vão nascer frustradas, porque elas não vão inventar o próximo Facebook, o Facebook foi um ponto extremamente fora da pessoa, uma pessoa que não tinha a menor experiência de vida, e logo isso acontece um em um milhão, normalmente os sucessos instantâneos, levam anos e anos para serem construídos, em outras histórias, então assim, não que não seja possível, é possível, é possível a gente ganhar na loteria, então, você não pode acordar todo dia, querendo ganhar na loteria, não existe isso, você tem que acordar todo dia, olhando assim, cara, aqui ó, só que está todo mundo reclamando, ninguém está olhando, parece pequenininho, pode ser um processinho de aprovação de orçamento, pode ser uma venda por WhatsApp, pode ser um e-mail marketing mal feito, como é que eu faço esse negócio aqui, isso é extremamente diferente, e gerar uma percepção de valor para o consumidor monstruosa, isso, todo mundo consegue fazer, não só o marketing ver, só que para isso, ninguém está sendo treinado para olhar, então a minha palestra, e a minha fala, é só sobre isso, sobre o valor das pequenas revoluções, que se somadas, criam reservas, growth machines, são pequenas revoluções juntas, que criam, tudo que a gente conversou aqui, duas coisas a gente percebe muito claras, primeiro a paixão, todo esse negócio absolutamente, e a barra, você está sempre, e eu acho que isso é um desafio, eu falo assim para o meu time, vira e mexe, a gente faz uma cagada, alguma coisa que não dá certo, eu falo assim, cara, isso é bom, quebrar a cara, porque diminui um pouco a nossa audiência, e a gente presta mais atenção para fazer as coisas mais bem feitas, só que quando você começa o termo de sucesso, você começa a negligenciar algumas coisas, e achar que o sucesso é algo muito fácil, a minha provocação, e o grande objetivo do nosso canal, é provocar os empreendedores, é mostrar que casos como o seu, que dá para sair do nada, e criar uma coisa fantástica, a minha provocação, eu digo o seguinte, para a gente fechar esse papo, é qual é o teu próximo passo, e como é que você faz, para onde é que você está olhando, e como é que você faz para se provocar, para sair da cama todo dia, com essa energia, e para onde você está olhando, para ir, qual o próximo passo que a reserva vai dar, a gente acabou criando um grupo de marcas, são cinco marcas, da reserva, reserva, reserva mini, a EVA, a Alma e o Oficina, marcas complementares, em termos de público-alvo, e eu acho que a gente foi muito bem sucedido, culturalmente, e em termos de modelo de negócio, na construção desse grupo de marcas, o mercado da vareja investidária, se consolidou, ao meu ver, da maneira totalmente errada, foi o mercado financeiro, que o consolidou no mercado de moda, não havia tecnicidade nessa consolidação, então a cabeça era a grana, vou comprar essa marca, vou comprar essa outra marca, vou juntar, vou ter um departamento financeiro em vez de dois, e isso vai me dar um ganho de eficiência gigantesco, o que, no que diz respeito ao varejo investuário, ou sem outros mercados, não é aí que está o ganho de eficiência, o ganho de eficiência está, ou na plataforma logística, ou na indústria, então, o consolidador, ou ele é uma plataforma de logística, que, diversas questões técnicas, gera um valor de eficiência enorme para as máquinas consolidadas, é porque a grana que o empreendedor ganha, é o primeiro passo, ou o cash in, ou o cash out, é o primeiro passo, agora, ele vai precisar escalar esse negócio, para valer a pena, mas o grupo precisa entregar eficiência, então, ou você é uma plataforma logística, ou você é uma indústria, que é o seguinte, o dia seguinte, você pula aqui na minha plataforma, eu vou entregar com mais eficiência, para as tuas lojas, para o e-commerce, para o atacado, e com isso, você vai ter mais lucro, e você vai conseguir escalar mais, ou, eu sou uma indústria, eu vou te plugar aqui, ao invés de você fazer uma camiseta, de maneira terceirizada, você vai fazer na minha indústria, por isso, ela vai custar muito mais barato, você vai ter mais lucro, você vai conseguir escalar mais, então, você ganha eficiência, dessas duas maneiras, o varejo vestuário, se consolidou da maneira errada, ela foi comprar a marca, sem saber o que ia fazer, depois tentou juntar tudo, já tinha, já estava aposta cagada, surgiram, isso foi uma tristeza enorme, assim, porque, boa parte das marcas iconográficas brasileiras, marcas, nas quais eu tenho colegas, muito, muito, amigos mesmo, assim, que a gente sente muito do que está acontecendo, assim, se tornaram passivos, sendo ativos de altíssimo valor, por conta da consolidação mal feita, e o Brasil, concomitantemente a isso, nos últimos cinco anos, ele derreteu, então a gente olha para o nosso, concomitantemente, aí você vê uma empresa movida pelo propósito, a gente vinha no mesmo Brasil, a gente cresceu em delta, mesmo as lojas, assim, só segurou com cadeia de varejo, 20% ao ano, nos últimos cinco anos, sem considerar novas lojas abertas, então, o que a gente fez de diferente propósito, cultura, só, porque operacionalmente está todo mundo trabalhando, todo mundo rala em varejo do Brasil, assim, muito, né, então a gente olha, assim, tem uma coisa que a gente falou pouco aqui, que a gente tem muito na reserva, assim, a gente não é brasileiro, a gente é brasileiro pra caralho, pra caralho, você tem muito gente que me fala, não, porque eu vou morar, vou sair do Brasil, mas vai logo, rala peito, rala peito, mano, o cara fica aqui, vivendo nesse país, trabalhando nesse país, ganhando nesse país, já para a mão do país, vai pra puta que pariu, porra, vai nessa, né, estou pensando em ir embora, vai logo, porra, perdeu um tempo de vida, agora, tá aqui, pegar essa manguinha, vamos, porque é o seguinte, é o copo meio cheio e vazio, meio cheio é o seguinte, esse país derreteu, então, existe um país, assim, empreendido, quem meter a cara, vai fazer bem, vai ganhar, né, então, assim, a gente olha para o Brasil, a gente olha para o mercado da moda, a gente quase que escuta um chamado de que a gente tem que reempreender esse mercado, né, então, há dois anos a gente vem construindo o propósito do grupo, né, a gente não quis ser grupo, o grupo aconteceu, porque a gente, longe de empreendedor interno, foi fazendo seus negócios, suas marcas, e dando espaço, virando sócio, e a coisa foi acontecendo, agora, a gente quer institucionalizar isso, de fato, explitar essa plataforma logística, tanto para consolidar, como para prestar serviço, a gente vai ser filme na plataforma logística, então, qualquer e-commerce do país, vai poder operar logisticamente com a gente, a gente está pronto para isso, qualquer rede varejista de varejo investuário, vai poder operar logisticamente com a gente, e além disso, as marcas que nos interessam, que são marcas que a gente entende propósito e valor, a gente vai consolidar nessa plataforma, o propósito do grupo, é empoderar a marca, internacional, a marca brasileira, a gente quer empoderar a marca brasileira, como é que a gente empodera a marca? Empodera a marca fazendo o que a gente fez, você falou da gente, resgatar o que a gente fez, que deu certo, o que que é cor, na nossa opinião, de novo, quem sou eu para falar que isso é regra, mas o que é cor na nossa opinião, para uma marca de varejo investuário? produto, comunicação e valor, isso, a marca tem que ser totalmente independente, todo o resto, essa plataforma vai ser uma plataforma de serviço, alguns departamentos funcionais, obrigatoriamente divulgáveis, funcionais, é uma empresa 100% útil, como é a reserva, mas expletada, então, alguns departamentos funcionais, obrigatoriamente integrados, o logístico é desse, é um desses, não faz sentido a consolidação para a gente, se não entregar o valor de eficiência, e outros departamentos, cabe ao empreendedor entender, se ele quer consolidar ou não, então, administrativo financeiro, quer consolidar? não, beleza, quero, tem um rateio nesse departamento, sustentabilidade, o que é fazer, o que é que o departamento de sustentabilidade, que faz toda a auditoria de toda a nossa cadeia, que calcula o impacto de tudo que a gente compra, que faz toda a gestão e a manutenção do P5P, que é o nosso projeto de combate a fonte, quer fazer para cá, tem um outro rateio, o departamento de, é um departamento estratégico para cacete, para a companhia, que é engenharia de produto, então, em teoria, se você se conecta, aqui, você vai ligar, em vez de você ligar para 20 conhecedores, você vai ligar para um só, que é o nosso atendimento, e a gente faz todo o source para a marca, então, é, tudo isso, cada um com o seu rateio, esse é o modelo de receita da plataforma, e a reserva é uma dessas marcas, que vai estar plugada em um ou mais departamento, sabe o que eu ia falar? é o seguinte, cara, ainda bem que você optou em empreender, nesse mercado do varejo da moda, porque você fez uma diferença absurda para esses caras, mas eles provocaram o seguinte, pô, tu foi Accenture, teu pai, e na hora, tu tinha tudo por aí, com essa cabeça disponencial, ir para a tecnologia, ir para a SaaS e tal, e você foi para um caminho mais tradicional, mas... tem coração, o cara do marketing, não, 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 eu tive um negócio ponto com antes da reserva, você sabia? Antes do, antes do, antes do, antes do Accenture, inclusive, ainda na faculdade, na oportunidade, mais ou menos, eu, eu montei um negócio que chamava No Money, ele era um marketplace, que triangulava, é, é, publicidade, propaganda, passagem aérea e hotel, em permuta, porque o mercado de permuta, nesses três segmentos, são bem disperecíveis, né, então, hotel, se você não alugar o par, você perdeu, passagem aérea, se você não vendeu cadeira, você perdeu, anúncio de jornal, se você não vendeu, perdeu, né, só que a mídia precisa de hotel, precisa de passagem aérea e vice-versa, então, a gente triangulava isso com uma moeda virtual, isso muito antes de falar em blockchain, isso não era, é, é, que erro, não, moeda lastreada, do Brasil, o negócio era, chamava E-Coin, um negócio bizarro, mas era um negócio muito à frente do tempo, muito à frente do tempo, muito à frente do tempo, e isso é um negócio também que o empreendedor não tem que se preocupar, às vezes a ideia é maravilhosa, mas a cultura está muito longe disso, né, que bom que não deu certo, senão eu estava sem roupa, com certeza, com certeza, com certeza, muito obrigado, prazer, prazer é gigantesco, gosto, gente, ó, Obrigado.